Quantas vezes Quantas vezes Afoguei minhas mágoas Num copo pequeno Não importa o tamanho da taça Se nela há veneno Tô morrendo Aos poucos e ainda Estou achando graça Prefiro Morrer de desgosto Que aturar pirraça Liberto e não quebro Sou forte e sou duro Em cima do muro não posso ficar A vida é assim mesmo Cheia de absurdo Mas eu não me ludo Não vou vacilar Me apego às preces E faço oferendas Sou um homem que pode nos julgar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Invergo e não quebro Invergo e não quebro Sou forte e sou duro Em cima do muro não posso ficar Aparece mesmo Cheia de absurdo Mas eu não me ludo Não vou vacilar Se eu pego às preces E faço oferendas Sou alguém que pode nos julgar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Quantas vezes vou ter que sorrir Pra cobrir o meu braço Quantas vezes vou ter que chorar E pedir pro meu sangue Pra que leve a saudade Pra longe de mim Não é fácil me ver Tanto tempo assim Que me traga um novo amor Pra eu superar Quantas vezes afoguei Minhas mágoas Num copo pequeno Não importa o tamanho da taça Se nela há veneno Tô morrendo aos poucos E ainda Estou achando graça Prefiro morrer de desgosto Que a dura me raça Inverno não quebro Sou forte e sou duro Em cima do muro não posso ficar A vida esse mês É cheia de absurdo Mas eu não me ludo Não vou vacilar Me apego às preces E faço oferendas Só alguém que pode nos julgar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Inverno não quebro Inverno não quebro Sou forte e sou duro Obrigado carrapicho Obrigado pela moral Meu pai Valeu Mas eu não me ludo Não vou vacilar Me apego às preces E faço oferendas Só alguém que pode nos julgar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Inverno não quebro Sou forte e sou duro Em cima do muro Não posso ficar A vida esse mês É cheia de absurdo Mas eu não me ludo Não vou vacilar Me apego às preces E faço oferendas Só alguém que pode nos julgar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Que Deus me dê a sua força Pra continuar Que Deus me dê a sua força Que Deus me dê a sua força Que Deus me dê a sua força